Muita gente também falou comigo sobre o videozinho do Friends lá, concordou, muita gente concordou comigo com a história da dancinha, do videozinho de Friends, que não é o momento, que só deu força pro adversário, concordo, eu acho que devia ter colocado, em vez de videozinho de Friends, não batendo mãozinha, coloca a imagem do Lula arrancando torceira de grama no treino, goleiro no treinamento tomando bolada na cara, em chute cara a cara, carrinho, bola dividida, ué, por que que não faz isso? O momento é de guerra, não é de brincadeirinha, não é de musiquinha de Friends, não é momento de guerra, coloca a música do Rock Balboa, um vídeo dos caras se matando no treino com música do Rock Balboa, Se me desculpe, é a minha opinião, eu acho que nesse momento aí que o time não ganhou absolutamente nada, não pode ficar, tem que focar, não tem que ter dancinha, não tem que ter videozinho de Friends, é foco, se quer divulgar vídeos, se quer fazer, estimula o torcedor, os jogadores, é a minha opinião, coloca o olho do Tigre lá, aquela música do Rock Balboa, não musiquinha de Friends. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri